Não, não, honey, I'm good, I could have another, but I probably should not, I got somebody at home, 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 it's been a long night Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser uma rotina noturna, mas diferente Resolvi gravar pra vocês um vídeo de rotina noturna considerando expectativa versus realidade Aí você planeja fazer uma coisa, você tem tudo programado na sua cabeça, o que você vai fazer e tudo O que você quer fazer acontece completamente diferente, a realidade é outra da sua expectativa Adorei fazer esse vídeo, achei muito engraçado, então espero que vocês gostem assim como eu gostei do vídeo de gravar E se vocês gostaram não se esquece de dar um curtir, vai ter aqui embaixo, dá um gostei aí nesse vídeo Se inscreva no meu canal para sempre receber vídeos novos E também me sigam nas redes sociais para estar antenada comigo, para estar ligada comigo, né? Fiquem agora com esse vídeo super especial que eu gravei pra vocês Chegando no quarto da faculdade, a gente chega cansada Mas tem planos de estudar, de ler a matéria que a gente aprendeu num dia, né? Dá uma olhada Essa é a nossa expectativa É o que a gente espera, né? Fazer todos os dias Mas nem sempre é isso que acontece Pega o celular e a realidade é outra Eu, pelo menos, fico... Nossa, sério, o celular é um vício, né, gente? Se deixar... E Snapchat também, olha só Quem não adora Snapchat? E aí, quando a gente olha, já é quase meia-noite, uma hora da manhã Na hora de tirar a maquiagem Vai ser uma hora que todas as meninas passam, né? De noite tem que tirar toda a make e tal E esperamos que, como vamos tirar a make, nossa cara já saia limpinha, né? Essa é a expectativa Né? Ia ser tão perfeito Né? Tudo lindo, perfeito, né? A cara limpinha Vamos ver o que realmente ocorre quando tiramos a maquiagem TAM! Essa é a realidade, gente Vocês meninas vão concordar comigo que é assim que acontece Na hora do jantar Ai, olha que expectativa linda Uma janta com o namorado, né? A gente sempre sonha com uma janta assim Mas... Não é assim que acontece também E... A realidade... É outra Geralmente estamos sozinhas na mesa É, ou com a nossa família Mas, às vezes acontece isso, né? Que essa rotina doida Ficava comendo sozinha Na hora de escolher o pijama no guarda-roupa Ai, seria tão bom Sobre esse mega ver se tivesse assim Essa é a expectativa Tudo organizado Ia ser muito fácil de escolher Meu pijama E minhas roupas também, né? Tudo bonitinho Tudo arrumadinho Vamos ver como realmente ocorre, né? Olha só Essa é a realidade Tudo bagunçada E demora um ano pra conseguir achar O conjunto do pijama e tal Ai, meu Deus Às vezes acontece isso, viu? Às vezes só, tá? Agora é na hora de dormir Hora de dormir Ai, seria tão bom Olha só Deitando na cama E já Dormindo Ai, que delícia Essa é a expectativa Deitar e dormir Mas, olha só Lá vem o bendito celular Essa é a realidade A gente não dorme A gente fica no celular E quando olhamos Já é hora de acordar Espero que tenham gostado do vídeo Beijos Tchau Tchau